O que é a Batalha de Uhud? O que é a Batalha de Uhud? O que é a Batalha de Uhud? Ibn al-Khattab, alguém responde com o nome de Umar? Ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala, Nhu Arda, profeta dizia aos seus companheiros, não respondam a ele. Quando Abu Sufyan, que era líder dos Qurayshis, viu que ninguém respondia, virou para os seus companheiros, os Qurayshis, nesse caso, ele disse, Se essas três pessoas já morreram, já foram mortas, ele achava que essas três pessoas não responderam porque foram martirizadas na Batalha de Uhud. E aí, Umar, abunul Khattab, radiyallahu ta'ala, Nhu Arda, não conseguiu ouvir ele dizer que esses já morreram. E ele disse, Esses todos que você mencionou, Allah continuou, faz eles ainda estão vivos e irão continuar através de Allah a fazer tudo aquilo que Allah lhes recomendou. E aí, nessa situação, Abu Sufyan disse, uma vez foi na Batalha de Uhud, vocês nos ganharam, e hoje estamos na Batalha de Uhud, nós ganhamos. Agora vocês já provaram aquilo que também nós provamos, quer dizer, Al-Harbu Sijal, a batalha, a guerra é assim, uma vez a favor, outra vez contra. E aí ele começou, Ilinu Huba, quer dizer, exaltai a Huba, Huba é o quê? Huba é o ídolo. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, olhou para os seus companheiros e disse, vocês vão admitir isso? Não vão responder isso? Ya Rasulallah, antes não existe para a gente não responder, agora esteja-nos a dizer para responder sim, porque por causa de nós perdermos. Ele falou de Muhammad, Muhammad é o homem, falou de Abu Bakr, Abu Bakr é o homem, falou de Umar, Umar é o homem. Agora ele está a exaltar um ídolo, quer dizer, é como se nós fôssemos derrotados por um ídolo. Nós vamos permitir isso? Não vamos responder? Ele está a dizer, Ilinu Huba, e aqueles caafiris, aqueles coraises começaram, glória para Huba, glória para Huba, quer dizer, ganhamos através de Huba. O profeta disse, vocês não podem calar nessa situação, o muçulmano nenhum deve calar. E eles perguntaram, ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, o que nós vamos falar para eles? E aí o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse, culo, vocês também exaltem o nome de Allah, dizendo, Allahu ala wa ajal. Allah é o supremo, Allah é o altíssimo, Allah é o supremo, Allah é o altíssimo. E ele continuou, la na'uza, nós temos o nosso iza, la'uza alakum, vocês não tem uza. E o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse, não deixem isso, respondam isso. Ya Rasulallah, vamos dizer o que? Digam, Allahu maulana, la maulalakum. Digam, Allah é o nosso guardião, e não é o vosso guardião. Allah é o nosso guardião. O que eu quero vos dizer, meus queridos e amados irmãos, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, apesar da sua derrota, apesar de estar com os seus companheiros na situação de derrota, podiam falar o nome dele, mas quando foi para rebaixar o nome de Allah, não aceitou. Não se pode deixar ninguém rebaixar o nome de Allah, qual que era a situação. Todo aquele que segue Allah, até é um musulmano. Musulmano, não se rebaixa perante a um kafir, ninguém pode admitir. Um musulmano ser rebaixado, ser comparado, ser igualado, a um não musulmano. Não podem aceitar. Quem está a dizer isso? É o nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Vocês vão encontrar-me esse hadith no livro do imã musulm, no kitabu al-talaq. Quando Sayyidira Umar, Ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala, entrou para encontrar com o mensageiro de Allah, ele disse, فَوَلَّهِ, eu juro por Allah, não encontrei o luxo onde ele estava. Quer dizer, onde o profeta estava deitado. O profeta estava deitado num lugar simples. E a marca de onde ele estava deitado estava desenhada no seu corpo. E Sayyidina Umar, Ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala, disse para o mensageiro de Allah, Ya Rasulallah, ala tade'o Allah, an yuassi'a la ummatika. Ô mensageiro de Allah, não pedes Allah para abastar, dar muita riqueza. Até aqui está certo. Até aqui está certo. Ala tade'o Allah, por acaso não pedes Allah, an yuassi'a la ummatika, para abastar o seu povo. Mas onde errou? Kama awassa, começou a comparar. Tal como abastou, al-Farsu, al-Rum, os persas e os romanos, quer dizer, comparar o muçulmano com o persa e o romano, o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, levantou-se, estava deitado, levantou-se, e ele disse, vi cara de Rasulallah que não gostou, e ele me perguntou, afi-shakken antayabin al-Khattab, estás com dúvida de nós muçulmanos por causa da nossa pobreza? Estás com dúvidas de nós, porque somos pobres? Quer dizer, você está a me comparar com quem? Com o persa? Com o romano? O que o romano é? O que eu sou? Você quer que o romano tenha um palácio, um castelo, e Muhammad tenha um castelo, palácio, muçulmanos, maulanas, todos os seres, palácio, castelo, é isso que você quer? Estás com dúvida de nós por sermos pobres, não é isso? Você quer que, em seguida, o Omar abun al-Khattab disse, faça-mei a Torasulallah, escutei o mensageiro de Allah, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dizer, ha-ulá il-qaum, a essa gente, aj-jalalakum ha-fi-ha-tayibatihim fi-hayatidunia, Allah apressou a eles, o gozo deles, nessa vida mundana, Sayyidina Omar disse, ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, estagfirullah ali, peça perdão para mim, para Allah me perdoar o que eu falei, peça perdão, por eu ter comparado, por eu ter dito algo como essa palavra, hoje nós estamos a falar palavras idênticas, musulmano, é a coisa mais sagrada que existe neste mundo, musulmano, vocês recordam o hadith, hadith esse, narou imam al-bayhaqiyu, no seu shu'ub, também narou Ahmad ibn Hanbal, vocês lembram, o hadith de Figidina Abdillah, filho de Omar, radiallahu ta'ala, nhumawardahum, a disse, raayto rasulallah, viu o mensageiro de Allah, a fazer tawaf, no Kaaba, todo mundo quer beijar Kaaba, não é verdade, todo mundo luta para o Kaaba, não é verdade, todo mundo acha que Kaaba, é a coisa mais sagrada, o profeta sallallahu sallallahu sallam disse, ma atiabak, quão bela tu és, wa ma azama hurmatak, quão é grande a sua santidade, fa o al-lezi nafsi Muhammadin biyadi, juru por aquele em cujas mãos está a alma de Muhammad, la hurma til mu'min, a santidade de um musulmano, como esse que está aqui, a santidade desse musulmano, o musulmano, a adama inda Allah, é superior perante Allah, minu hurmatik, no que você Kaaba, o musulmano que está aqui, hoje, nós estamos a dizer o que, estamos a dizer, não olhamos para o musulmano, não olhamos para quem não é musulmano, não é isso, não é isso, estamos a deixar o musulmano onde, na mesma proporção, na mesma situação, não é isso, você deixaria Kaaba, na mesma proporção, sobre qualquer casa, que se fosse destruída, aqui neste mundo, alguém deixaria Kaaba, deixaria Kaaba, destruída, sobre qualquer casa, que existe nesse mundo, daria prioridade, a casa dele, em relação, Kaaba, hoje, das prioridade a quem, esse Kaaba, que você não dá prioridade, ao musulmano, está acima, perante Allah, Allah elevou o musulmano, a gente cuspe para o musulmano, e beija para Kaaba, está certo, não está errado, podem cuspir para o musulmano, como fazemos, mas beijamos o Kaaba, algumas pessoas perguntaram, quem tem valor, é o musulmano, beijar Kaaba, ou o Kaaba, ser beijado por um musulmano, quem está valorizado, você quando vai ali na pedra, para beijar o Kaaba, ou o Kaaba, que está ser honrado, por ser beijado, por quê? por um musulmano, é a mesma coisa, você, tua casa de luxo, tua casa toda, está cheia de luxo, não é? Mobília que vale, um milhão de dólares, vamos lá por, e um menino que está lá, que se chama teu filho, existe alguma coisa, que tem mais valor, do que aquele teu filho, lá dentro? Existe alguma coisa, o valor que tem, este mundo todo, com uma pessoa, que diz lá, ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, perante Allah, esse homem, perdeu a casa dele, perdeu a família dele, perdeu essas coisas dele, nós, os nossos muhaddisinas, aqueles que coletavam o hadith, diziam o seguinte, diziam para nós, o seguinte, inna ahali sunnah, se vocês olharem alguém, que se chama ahali sunnah, que é seguidor de sunnah, segue lá ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, faz tausu bilkhair, tratem bem, a ele, fa inna hum ghorabá ad-dúnia, pois esses são, os mais estranhados, no mundo, vocês assistem, esses são, os mais estranhados, são esses, que levantam o hijab, essa senhora, que levanta o hijab, é chamada nomes, esse muçulmano, que anda, é chamado nome, esse mesmo, é esse, que você, naqueles tempos, as pessoas, quando sabiam, que existe um muçulmano, vocês já ouviram falar, Afan ibn Muslim, Rahmahullah, Afan ibn Muslim, é um nome, que pouca gente conhece, mas é imam, é cheikh, é professor, do que nós estamos, a falar hoje, imam al-Bukhar, é professor, de imam Ahmad ibn Hanbal, conhecedor de hadith, foi retirado, tudo, que ele tinha, recebia dinheiro, por causa de din, por causa de defender din, tiraram-lhe, todo o dinheiro, que ele tinha, ficou zero, sem nada, os muçulmanos, ninguém sabia, Afan ibn Muslim, Afan ibn Muslim, grande imam, grande cheikh, estou a falar cheikh, de quem? imam al-Bukhar, que nós conhecemos, Ahmad ibn Hanbal, e os outros, os narradores de hadith, à noite, alguém bateu a porta dele, disse, quando abriu a porta, tu és Afan ibn Muslim, ele disse sim, disse, está aqui, essa encomenda, é para ti, todos os meses, você irá receber, essa encomenda, sabem porquê? Quando ele abriu, tinha lá, mil dinar, perdeu uma coisa, as pessoas deram-lhe outra, entenderam, meus queridos amados, para esse homem, que segue, Suna, não se desviar, aqueles que estão na beira, aquelas mulheres, que estão lá, se vocês abandonarem, se vocês não darem prioridade, vamos supor, que nós estamos a dizer, tudo é igual, não é isso? estamos a pôr tudo igual, não é? Hadiths que vocês já conhecem, de Umme Aisha, fala sobre isso, Hadiths é autêntico, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, falava a sua mulher, dizia que, Umme Aisha, ouviu o mensageiro de Allah, Hadiths é de imã muslim, ouviu também, imã al-Bukhara, rahmahullah, ouviu o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, dizer, Iagozo jaisil kaba, irá existir, um exército, que irá destruir o kaba, irá lutar contra a kaba, dentre os sinais do duno, no final do mundo, um grupo de homens, irá tentar destruir kaba, e esses irão sair, até chegar a uma terra, que não está ninguém, como castigo, Allah irá por os primeiros, e os últimos, engolidos pela terra, irá deixá-los ser engolidos pela terra, Umme Aisha, radiallahu ta'ala, ou Ardaha, perguntou, Ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, aqui existem pessoas, provocadoras, também existem comerciantes, existem pessoas inocentes, que não sabem nada, e todos esses vão ser engolidos com a terra, ali no ciclone, existem musulmanos sim, existem não-musulmanos sim, o primeiro, a diferença é o que nós te falamos primeiro, alguns quando viram aquilo tudo, diziam, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, outros diziam o que? Viram a diferença? Outros diziam o que? Outros exaltavam Allah, outros rebaixavam Allah, outros exaltavam, outros rebaixavam, e você eleva o que? Quem exalta, quem rebaixa? Quem é a tua prioridade? Quem exalta? Por isso, Um Aisha disse, todos eles serão engolidos pela terra, e Allah irá ressuscitá-los, conforme a sua intenção. Pode acontecer algo aqui? Todos morreram, todos culpados, pecadores, santos, todos morreram, mas Allah ressuscita, conforme o que? Conforme o que? Isso é o imãn, então você olha conforme o que? Você tem que olhar conforme o seu imãn, procurai o Zahal e Sunna, porque se se desviarem, desvia essa Sunna, procurai a casa do Zahal e Sunna, vão à beira, procurem lugar, você sabe que ali vive um alim, vive um sheikh, vive alguém, você vai, deixa uma coisa lá, deixa alguma coisa, porque se esse se desviar, se desencaminhar, a Sunna é desencaminhada, protejam a Sunna de Rasulullah, deem prioridade à Sunna, os seguidores da Sunna, não deixem aquelas mulheres lá, sentirem necessidade de tirar o seu véu, porque não tem casa, não tem nada, e se venderem, enquanto nós estamos aqui, porque não estamos a dar a esse, que vai fazer o que? Que vai nos combater amanhã, e provavelmente, então dê prioridade a quem? Aquele que é mais o que? É mais elevado, procuremos o que? Os nossos irmãos muçulmanos, esses têm prioridade, em tudo que a gente deve fazer, Allah não nos proíbe, de a gente amparar o resto, mas prioridade, não tem ilha, ele não tem ilha, ele não tem Allah, o Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, que Allah, faça que esses irmãos tenham sabre, tal como confiam em Allah, Allah sempre vai fazer chegar a eles, a sua confiança, e a juzar como Allah saiu. Legenda por Sônia Ruberti